Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos mostrar como você consegue saber em que lua nós estamos no dia de hoje. Geralmente nós temos aqueles calendários onde você tem lá escrito as luas, mas às vezes a gente não sabe em que lua é o dia de hoje. A gente fez esse vídeo para ajudar você a conseguir saber exatamente em que lua que nós estamos hoje. A lua ela tem grande influência na nossa vida cotidiana, não é mesmo? Serve para cortes de cabelo, cabelo ficar mais liso, mais forte, para também pescarias, para dar mais peixes. Dependendo da lua que nós estamos, influencia diretamente, tem muito impacto nas coisas da vida cotidiana. Inclusive no plantio, nas sementes, os frutos podem ser mais suculentos, maiores, conforme a lua. Mas sem mais delongas, vamos lá. Como você vai fazer? Você vai clicar no primeiro link da descrição, é o link do nosso site, digitei.com, está lá o post em que lua estamos hoje, eu vou mostrar aqui para vocês. Então você vai entrar nessa página aqui, está aqui um pequeno texto e vai estar aqui, lua de hoje, clique aqui. Então você vai clicar aqui nessas luas aqui e você vai abrir essa página aqui. Eu vou explicar que quando abrir, já vai dar o dia de hoje, tá? Por exemplo, hoje é dia 27 de janeiro, então a lua de hoje é a lua crescente, tá? Isso aqui é atualizado todos os dias. Por exemplo, a próxima vai ser o dia 28 de janeiro, no caso amanhã, às 4 e 18 da tarde vai entrar a lua cheia. Então aqui amanhã vai estar a lua cheia, em vez da lua crescente de hoje. Isso aqui é atualizado todos os dias e você consegue ter e saber exatamente em que lua nós estamos e qual é a próxima lua, as datas das entradas das próximas luas, inclusive com o horário de início daquela lua. Fica bem fácil dessa forma, não precisa procurar muito, é só vir aqui e fazer isso aí direto no site, tá? Então como eu falei, primeiro link da descrição, entra aqui no nosso post, clica em cima deste link aqui e vai abrir essa página aqui que você vai ter todas as luas, que lua é hoje, em qualquer data que você tiver. Não importa se você vai ver esse vídeo daqui a seis meses, um ano, vai ser sempre a lua que nós estamos hoje. Ok, pessoal? Então a dica de hoje é essa, se gostou aí, deixa o seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até mais!